Música Salve! Hoje é sábado, 2 de julho e a gente está no Point of View BB, evento onde eu te apresento o mais novo patrocinado do Banco do Brasil, Bob Burnquist. Além da presença dessa lenda do skate, o evento também conta com skatistas da cena nacional e influencers. Então vem com a gente na 100% conferir como é que está sendo essa festa. Música É um momento especial assim porque aterriza numa época para a gente trabalhar mais a cultura, mais uns eventos diferenciados, mais do jeito que a gente está acostumado. É entrar numa pegada meio que ao contrário da Olímpica, que a Olímpica também faz parte da cultura do skate. Era um momento que a gente precisava trabalhar o outro lado. Então o Instituto Skate Cuida, a gente conseguiu fechar essa parceria e agora trabalhar em eventos, no circuito do Banco do Brasil diferenciado de skate. Para quem é do skate, como a 100%, já entende o que eu estou falando e sabe mais ou menos a linha que a gente vai tomar. Muito desse último evento que a gente fez em Niterói, uma pegada mais cultural, artística, família, juntando social, porque está tudo junto. Vai ter troféus em NFT, trazer esse mundo junto com o Squad BB, com o Metaverse, e-gaming, os streamers. Então é de juntar todos os mundos e criar uma grande festa. Vai ter três grandes eventos, mas a gente também vai trabalhar outros eventos menores. O legal de tudo isso é o incentivo à criatividade. Acho que é legal a gente concentrar no que a gente ama fazer. Isso é inspirar essa galera a imaginar e construir, visualizar e materializar. A gente está aqui para isso. Obrigado.